O vídeo da câmera de segurança mostra que o motorista para o carro. Uma mulher desce e pouco tempo depois conta com a ajuda de uma criança para tirar uma caixa que é abandonada. Logo depois, todos vão embora. Lá dentro estavam quatro cachorrinhos. Dois deles são essas fêmeas. Essa história toda mostra a sequência de dois abandonos e a necessidade que as pessoas têm de jogar um problema para cima de outras. Nesse caso aqui, os animais ficaram oito horas ao relento. Eles foram deixados bem ali ao lado daquela lixeira. No outro dia pela manhã, uma vizinha que passava aqui pela rua pegou os animais e levou lá para a porta da clínica veterinária na intenção de que lá eles dessem algum tipo de socorro. Acontece que a clínica estava fechada e novamente os animais ficaram abandonados lá. Só quando um funcionário da lavanderia, em que o Felipe é supervisor, passou por lá e viu os quatro cachorrinhos, é que começou uma mobilização para realmente ajudar esses animais. Felipe, então imediatamente você fez o diferencial. Ao invés de continuar com esse problema, você falou assim, não, tem que resolver. O que você fez? A mobilização foi feita. Como você disse, o nosso funcionário passou às sete e meia da manhã, horário que a clínica ainda não estava aberta, resgatou os cachorros, prestou socorro como primeira opção. Levamos para dentro da lavanderia e fizemos a mobilização. Graças a Deus, rapidamente todos foram adotados. O objetivo do abandono era a clínica veterinária da Sibeli, que desenvolve um programa de castração de baixo custo, justamente para evitar esse tipo de crime. Ela diz que choca ver uma família incentivando uma criança a descartar animais. É uma família do crime, né? Existia uma pessoa no volante, desceu uma senhora acompanhada de uma criança e a gente vê as duas, né? Que supõe-se uma mãe e filha abandonando os filhotes. A empresária explica que os abandonos são constantes na região. Não é fácil para ninguém achar adotantes. E que é preciso uma política pública constante de castração. O que a gente não quer é exatamente isso. Criaturinhas inocentes sendo despejadas feito lixos, né? Nas ruas de Goiânia e do entorno. É preciso investir mais em campanhas de educação. Nós estamos precisando ir mais às escolas, falar para as crianças que esse tipo de comportamento não é normal. Não se pode abandonar o animal ao relento como se fosse um lixo, não é? Abandonar animais é crime e essas pessoas que aparecem nas imagens podem ser presas. Abandonar animais em locais onde você pode deixar o animal correndo risco, em local ermo, tanto na porta de residências como em locais afastados, configura o crime de maus tratos, porque o animal deixado sem assistência é correndo risco de ser atropelado, de morrer de fome, morrer doente. E quando esse animal é um cão ou um gato, hoje a legislação prevê uma pena de 2 a 5 anos de prisão. Antes da pessoa ter o animal, ela tem que se fazer algumas perguntas, né? E uma delas é, no período de férias, quem vai ficar com esse animal, se eu me separar, se esse animal fica doente, né? Se eu perder a casa que eu moro, se eu ter que mudar daqui para o exterior. Então, algumas perguntas devem ser levadas em consideração antes das pessoas terem, para justamente não abandonar. Abandonos sobram até para famosos. Cinco cachorros foram deixados na estrada que liga a fazenda de Gustavo Lima. Eles foram adotados pela família. Foram deixados na estrada, lá em cima, dentro de uma caixinha de papelão. E era um dia chuvoso, e os seguranças a acharam e perguntaram se podia colocar para dentro. Lógico que o meu marido é super cachorreiro, falou pode colocar para dentro, pode colocar os cinco para dentro. Os cachorrinhos abandonados em Aparecida também já foram adotados. As últimas duas vão para casa hoje, mas logo voltam para a clínica para serem castradas. A gente fica com dó, né? Porque os bichinhos são inocentes, né? Não sabem de nada. Ficam lá jogadas, abandonadas, chorando, né? Aí eu fiquei com dó mesmo. Eu falei, eu queria, na hora que ela me mandou a foto, eu já fui querendo logo, escolhi ela. E ver os bichinhos assim, né? Jogado, assim, é bom ter cuidado com os bichinhos, né? Essa aí já foi até batizada. Batizada já, com o nome de Nina. E aí E aí Obrigado.